O IFMS está com 160 vagas abertas para cursos técnicos e também para o ensino médio. Quem tem as informações pra gente agora sobre este assunto é a Tati Simon. Tati, bom dia! Olá, Ana! Bom dia mais uma vez pra você. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, deixa eu perguntar pra todos que estão aí na sintonia aqui do RCN Notícias. Você já imaginou ter a possibilidade de cursar os três anos do ensino médio e ao mesmo tempo fazer um curso técnico? Porque a gente sabe que curso técnico é caro e é valorizado no mercado treslagoense, né? Agora, imagina que isso seja sim possível e que de graça. Pois é, aqui onde a nossa equipe está, no campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Tres Lagoas, Isso é sim possível. É porque o campus está com inscrições abertas para concorrer a uma das 160 vagas em dois cursos técnicos integrados ao ensino médio. E olha, eu cheguei até a conversar com o diretor-geral do campus e ele me explicou quais são, de fato, as vantagens em se fazer um curso técnico e o ensino médio ao mesmo tempo. Olha só. Então, o estudante que cursa o nível médio com a gente, ele já adquire conhecimento na área de controle, automação, na área de informática e após a conclusão do seu nível médio, ele já sai com o nível técnico de eletrotécnica ou informática, conforme ele escolher agora no momento da inscrição. Então, ele já tem possibilidade de atuar no mercado de trabalho. Nós ofertamos tanto o nível médio quanto o nível superior. Então, o estudante que ingressa aqui para estudar com a gente, depois ele tem a possibilidade de fazer ou uma engenharia e controle automação, engenharia da computação ou cursos como análise e desenvolvimento de sistemas e automação industrial, que são noturnos. São cursos superiores que podem, portanto, dar uma sequência no seu estudo. Pois é, então. São 1.440 vagas em 11 cursos técnicos em 10 cidades diferentes. Não é só Três Lagoas que está ofertando. Nós preparamos uma arte com as vagas e cursos disponíveis para o nosso campus aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar juntos na tela. Bom, eu encerro a minha participação informando que as aulas começam somente no primeiro semestre do ano que vem, com a possibilidade de retorno presencial, pelo menos essa é a expectativa do IFMS, e as inscrições devem ser feitas pela internet. Quem pode se inscrever? Quem estiver concluindo o nono ano do ensino fundamental e possuir CPF? As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na página do candidato da central de seleção, que fica no site do próprio IFMS até o dia 6 de outubro. Ainda dá tempo. Ana, volto contigo aos estúdios.